É Numa Teaser Toma, toma, teaser Ô vem com o moleque chile Toma, 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 teaser Com muita gente, o jogador 30ivos O moleque chileiro, no-no-no-no-no mais que, mais que, mais que, mais de retainho com Lして forbid, mais que, mais de retainho Mais brabo com meu M de Niterói. Mais brabo com seu foteiro. Ainda tava na CBT. Na CBT. Ni M de Niterói é o frente do YouTube. Entendê essa fruta do YouTube? UPA 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 FIDA! UPA 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 UPA. UPA 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 UPA. É numa... Numa, toma, Jesus é foda! Ô, vem pro moleque, chile! Tuma, toma, 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 Jesus é foda! Ah 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 Tchau, 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 tchau. Oba, oba, vida é foda